Encontramos muito tempo aqui em corte em corte, em vez de um corpo 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 muito tempo aqui olha o som da manhã Aí está o cofre Olha que coisa impressionante é que nasceu nasceu duas árvores aqui então não tem como mexer não tem nem como chegar aqui ele é todo com rebite vocês podem ver aqui nasceu aqui uma um coqueiro nasceu um olha aí que coisa impressionante que cofre e nasceu os coqueiros aqui é pois é um cofre muito antigo aqui no meio do mato olha para vocês verem que cofre que cofre ainda aparecem ribites vocês podem ver aqui que ele está tipo assim todo em volta dele vocês podem ver aqui olha olha o cofre aqui no meio do mato olha o que aconteceu aqui é impressionante isso aqui para vocês verem aqui e tem e tem os rebites os rebites antigos tipo aquelas pontes que tem olha para vocês verem aqui olha olha o bagual do cofre o bagual do cofre vocês podem ver aqui olha olha o cofre e aí é muito e aí e aí e aí e aí e aí e aí mas é um cofre e aí ela está amarrada nessas árvores grandes aqui você pode ter uma ideia olha aqui eles estão eles estão por aqui olha olha aqui o mato aqui uma grande distância que nós encontramos deve ser um cofre muito antigo que está aqui com ribites ninguém consegue chegar nem aqui porque é muito crescer umas árvores aqui e está aqui muito tenso olha o cofre é diz que é um cofre muito antigo que está aqui muitos anos uma estância abandonada assombrada e aí que ficou aí ficou aí cresceu-se umas árvores em volta não tem nem como chegar aqui nós aqui no meio do mato e aí no meio do mato olha que a gente encontrou aqui ó um cofre um cofre pegar puxar aqui assim para você ver aqui o cofre olha e nasceu nasceu um pô isso aqui é um coqueiro muito tempo deve ter mais de 50 anos então ele trabalhou e ficou aqui entre esse cofre aqui no meio do mato o o o o o o o